Abri aí pra você. Abri, abri, abri. Abri, servindo. Precisou de alguma coisa, você pede, tá bom? Tá bom, tá certo. É fenográfico? Não, não, isso aqui... 50 anos... Ô, o que é isso, cara? Não, não, tá funcionando. Tudo bom mesmo? Tá. Tá bom. Ele vai, ele vai. Não bota a boca, não, que essa noite ele fez coisa errada. Aqui, ô, 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 Dodô. Como é que foi tua infância, parceiro? Você é um cara risonho, um cara animado. Você foi uma criança, assim, animadaça, né? Feliz com a vida? Cara, fui. Eu cresci dentro do samba, né? Minhas lembranças de criança são todas relacionadas às rodas de samba que eu frequentava, né? Muito pelo lance da minha mãe e do meu pai, né? Meu pai branco. Minha mãe negona, né? Certo. Meu pai vindo da classe média alta da Zona Sul. Minha mãe... Meu avô era canavieiro, né? Meu bisavô foi escravo. Juntou tudo isso, né? Meu pai abraçou aquela cultura toda do samba e minha mãe tinha três rodas de samba, né? Foi uma das precursoras do movimento de rodas de samba no Rio de Janeiro. Ela foi a primeira dona, assim, de rodas de samba a pagar cachê pra músico. Na época, o grupo que tocava... Não fala isso que paga cachê, senão o pessoal aqui do Gogó do Fagode fica querendo receber também, entendeu? É bom, é bom. Aí tu me quebra, parceiro, tu me quebra. É bom, mas é bom. Porque aqui eles estão só em cima das promessas que eu tenho fazido pra eles. E quem te apadrinhou? Porque eu tenho um padrinho, todo mundo tem um padrinho, uma pessoa que ajuda a gente. Quem foi teu... No samba o que acontece é o seguinte, no samba tem muito essa parada, né? De você ter uma ligação com as pessoas, né? E aí as pessoas vão dando oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive no samba foi com o Migneto. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, fui tocar meu cavaquinho com o Migneto. Depois tive o prazer de tocar com o Di Croix e o Pedrinho da Flor também, que, poxa, me fortaleceram bastante. Di Croix, meu padrinho. É, o Di Croix. Era um cara fantástico, cara. E aí, depois, com 19 anos, eu fui tocar com o Zeca Pagodinho. Já tinha toda uma amizade muito anterior a isso. Ele cantava nos pagodos da minha mãe. Mas a gente realmente, poxa, acabou tendo uma parceria muito legal com muitas músicas que também foram importantes. E, assim, acabou virando o meu padrinho musical, né? Porque no samba tem muito essa tradição, né? Você vê que depois, né? Andando por Padre Miguel, vi um menino cantando numa garagem. Botei esse menino pra cantar na minha banda. E hoje esse menino é um dos grandes artistas do Brasil, que é o Mumuzinho. Mumuzinho, vai fechar a merda. Acaba sendo... O Perfeito era o Mumuzinho, rapaz? Caralho, é quem? Mas você tá esquecendo de mim? É. É isso que dá. É isso que dá quando as pessoas voltam pro Rio de Janeiro e esquecem da Bahia. Da Bahia? Ah, Dudu, você tá esquecendo de mim? É, mas você é bem santo lá na casa de Nonô, que casou com o C.J. Itaparei, foi morar com o Juazeiro de Santo Amaro, que hoje é nascido e criado com torino do palmiudo. Torino do palmiudo. Que é feito! Raspado e cantulado nas águas de gejo. Não vou nem prosseguir aqui, porque senão você vai ficar envergonhado. Quando você vai viajar assim, a Kumadi Sandra sempre vai contigo. Vai sempre. Quem marca mais? Quem tem a marcação mais pesada? A Kumadi Sandra ou o zagueiro na tua vida? Ela, ela. Ela marca durinha. Ela tem que marcar mesmo, pô. Intimidade é uma porcaria, né? É, exatamente. Eu fui na casa do Zico uma vez, aí tô lá. Aí fiquei assim, jogadão no sofá. Jogadão no sofá, assim. Aí a Kumadi Sandra chegou. Bonito, hein, Gogó? Tá confortável aí? Quer um amendoinho, refrigerante? Falei, quero uma ambulância, que eu caí lá de cima. Pra disfarçar, pra disfarçar. Tá maluco? Você tem em mente quantos troféus você ganhou no Flamengo? Quantos títulos? Parou de contar também, né? Não, não dá. Muita coisa. Graças a Deus. Então, a carreira é longa, né? E carreira com muitas conquistas coletivas, individuais. Então, tem... Mais felicidade ou mais lamentação? Mais felicidade. Mais felicidade. Porque a gente não pode exigir tudo, não, cara. Claro. Eu acho que você consegue coisas que não esperava acontecer. Agora, pô, ficar aquele negócio... Tem que ser campeão disso, de tudo, de ganhar aqui e dali. Ganha o que Deus acha que você deve ganhar, pô. E... E Copa do Mundo? Assim, quantas Copas do Mundo você jogou? Três. Três Copas do Mundo. Como técnico, eu tive uma como diretor técnico da Seleção Brasileira. Tive uma como técnico do Japão. E tive duas como comentarista, né? Certo. Eu não gosto de vestiário de futebol. Não gosto. Eu cheguei aquele dia no CFZ, aí a gente joga... É estranho isso, né? A gente joga só com os velhos, né? Só os velhos lá, né? Se juntar todo mundo no CFZ ali, dá 2 milhões e 800 anos. Não dá mais ou menos isso? Mais ou menos. Não dá? Quando eu cheguei lá, aquele montão de velhos... Aquele cheiro de fimose antiga. Nossa senhora! Mas o engraçado é que você chegou lá e... Porra, você é que saiu machucado, né? Os velhos, tudo jogando. Eita ferro, ei! Conta, 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 conta! Porra! Falou pra cacete e chegou lá e... Ai, tô com dor no joelho, tô com dor, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Passou três anos sem jogar lá. Foi, foi. É? Mas vamos... Tu já tá melhor da hemorróide? Chupa! Chupa, quer chupa! Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de barriga, espera aí na minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Vambora! Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Ah, sério? Seu marido... O Janderson gosta de dançar? Gosta. É mesmo? A gente começou a fazer dança de salão junto. Coitado, ele deve sofrer na tua mão, né? Porque ele é todo devagar e tu leva ele pra sambar, pra correr, pra poder subir árvore, pra poder... Acho que ele não aguenta mais. Ele é sonso, ele é olho junto. Ele é sonso, é? Ele é sonso. Ele é ciúmenta, ele é ciúmenta? Muito até. Tem algum exemplo de cena de ciúme que ele já fez? Tem! Você sabe? Ah, não, você sabe. Eu na época... Eu tava gravando Os Ferrofeiros 1 e eu fiz... Eu tava organizando pra ele uma festa de aniversário à fantasia. E aí eu comecei a mentir muito pra ele, muito. Porque eu não podia contar as coisas. Então assim, a gente tinha um carro só, que o carro lá em casa é prioridade pra quem tá trabalhando. E como a gente, quando eu faço filme, quando a gente faz algum trabalho, o produto que você tá, te dá o motorista e te dá o carro pra te levar e te trazer. E nessa época eu falava com ele, eu preciso do carro. Porque tudo eu tava guardando dentro do carro. É, eu ia no Sara comprar lembrancinha, essas coisas que eu tava dentro do carro. E às vezes eu tava falando coisas no telefone, aí ele chegava perto de mim e falava assim, eu tenho que desligar que ele tá vindo, eu tenho que desligar. E aí, quando... E foi a primeira vez que eu tava gravando Os Farofeiros. Na época eu tava gravando com o Maurício Manfrini. E aí eu falava direto. Eu falava, caramba, o Maurício é muito maneiro, que não sei o quê. O pessoal do filme... Ele achou que eu estava tendo caso com o Maurício. Porque eu falava muito. Ele, o que que tem esse Maurício que não sei o quê? Eu falava, cara, ele é muito legal, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí ele começou a ficar desconfiado. Aí ele pegava o meu telefone e falava assim, você não tem o telefone dele salvo aqui não? Porque quando ele via as ligações, ele via o número de várias pessoas, mas não via do Maurício. Porque realmente eu não ligava pro Maurício. E aí no dia da festa eu falei com ele assim, eu falei, olha, hoje eu vou fazer umas fotos. E aí eu pedi um amigo meu pra contratar ele. E aí ele foi me encontrar no local da foto. Chegou lá, eu tava vestida de mulher maravilha, eu falei, coloca essa roupa e fica quieto. Aí ele... Com todo carinho. Com todo carinho. Vendei ele, botei ele dentro do carro, fui pra casa de festa. E quando chegou lá... Não, mas uma semana antes eu liguei pro irmão dele e falei assim, Cunhado, eu não aguento mais mentir. Eu não tô conseguindo criar mais coisa pra mentir. Eu chorava de tanto que eu mentia. E tinha hora que eu me perdia na mentira. E aí realmente o que eu tava fazendo, no lugar dele eu ia acreditar que eu tava com o amante. Claro, claro. Eu acreditaria. Eu no lugar dele já tinha saído de casa. Eu. Mas ele ainda foi ali. E aí no dia que chegou na festa, que ele viu aquela festa toda, a família inteira, os irmãos dele todo... Ele me abraçou, ele chorou, ele falou... Ai, Cacau, que alívio. Eu falei, por quê? Ele... Eu achei que você tava tendo um caso com o Maurício. Eu falei... A nega Juju, assim, ela gostava muito de cantores da antiga, né? Chegou uma época que eu fiquei meio inseguro. Eu tinha ciúme do Henrique Martin. Lembra? Eu lembro. Henrique Martin dos... Aqueles dos menudo? Sei. Eu tinha ciúme do... Backstreet Boys. Eu tinha ciúme. E tu gostava desses grupos? Gostava. De qual deles? Eu acho que eu gostava dos menudo. Tu tinha festiche? Tinha. Tinha? Gostava dos menudo. Menudo? É. Eu namorava até o Rick. Você namorava o Rick? É que ele veio disfarçado de... Ele veio disfarçado de fiapo de aipim. Fiapo de aipim. Fiel agora. Fiapo de aipim. Fiapo de aipim. Vai. De sacanagem. Você gostou, Cal? E o legal? Você gostou, Cal? Você gostou? Eu amei. E... Como é que é? É a bundinha dele. A bundinha, a bundinha, a bundinha. A bundinha. É... Ele não... Ele não tem bunda não. É só o furo e o fedor. Ai, gente. É só o furo e o fedor. Ai... Há quantos anos você se conhece? Há... Há 5, 6 anos só. 5, 6 anos? Por aí, por aí. E vocês estão sempre juntos? Quando... Assim... Tu tá fazendo uma ou outra coisa e que você não tá junto, sente falta de estar um com o outro? Nem um pouco. Ah, sim, sim, sinto. Sinto, sinto. Leu pronto pra dizer sim. Vai sim, sim, sim. Ei, desculpa aí. Caralho. Desculpa aí, olha só. Porra! Desculpa aí, ó. Então, eu tava vendo vocês falando aqui e tal, das coisas todas que vocês fazem, né? Aproveitar esse momento de pergunta, de entrevista. Tá com essa cara por quê? Tá com medo do... Eu tô achando lindo. Os seus filhotinhos aqui dentro. Foi o senhor que botou! Foi o senhor que botou! Foi o senhor que botou! Ali atrás! Eu botei ali atrás. Eu tô esperando pra entrar. Escuta, gente. Eu quero continuar a segunda temporada. Eu posso dar o texto? Olha só, aproveitando aqui o ensejo de vocês... Sei que vocês gostam muito de um petisquinho, né? Vocês estão fitness, mas ainda gostam de um petisquinho. Então, eu trouxe aqui uns ovinho coloridos pra vocês petiscar. Só que vai ser diferente. Eu tive uma ideia aqui. Vai ser diferente. Cada ovinho desse aqui tem um tema diferente pra vocês contarem uma história pra gente. Entendeu? Exemplo... É um tema, uma história. Vocês entenderam nessa porca. Eu tô pegando. 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 Entendi. Vamos lá. Presta atenção. Festiche. Uma história de fetiche? Não. Eu já me relacionei com uma moça. Eu faço imitação. Aham. Que a moça pediu pra eu imitar o Faustão durante o ato. Mentira. Só vinha propaganda na minha cabeça. Aí eu tava aqui, ó. Quem disse que não dá? Afim de investigar. Aí terminei o serviço e ela disse mais já. Eu disse, meu amor, agora se vira nos 30. No mesmo tempo. Aqui. A próxima aqui, ó. Apelidos. A gente que é gordinho assim desde criança, a gente é gordo desde criança. É, desde criança. Então todos os apelidos do mundo a gente já teve. Meu apelido na época era Obelix, porque a minha mãe... Porque na educação física eu ia com short acima do umbigo. E o meu... Eu era muito gordo, a camisa não cabia direito, eu botava uma por baixo. Só que um dia eu botei uma camisa florida por baixo. Aí o pessoal começou a me chamar de mama brusqueta. Aí foi... Dois anos da minha vida sendo chamado de mama brusqueta. Era caguete sim, eu só sei que o policia chegou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Era caguete sim, era caguete sim, eu só sei que o policia chegou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. De onde vem essa habilidade de vocês pra imitação? Eu acho que desde criança desanimado, eu sempre gostei muito de assistir desanimado. Então eu acho que as vozes sempre me chamaram mais atenção. Ou era rádio, escutava Patrulha da Cidade quando eu era moleque, entendeu? Mas eu gostava muito, tentava imitar as vozes que eu ouvia assim, era muito divertido pra mim. Você lembra de primeira imitação que você executou? Eu acho que a minha primeira imitação foi Silvio Santos, alguma coisa assim. Eu tenho karaokê, entendeu? Aqui no bar do gogó. E as pessoas que vêm aqui, que gostam de cantar uma melodia melodiosa, eu sempre faço um desafio. Essa pessoa tem coragem de me enfrentar. Eita, é mesmo? É, eu sei que tu é meu camarada, meu fechamento, mas eu queria ver se tu tem coragem. Tem um embate entre nós aí? Vambora, vambora. Tem coragem? Tem coragem? Encarar você é difícil, mas vambora. Já estamos aqui. Por favor, o microfone, por favor. Vambora! Ué. Obrigado. Vambora ele. Espera aí! Como é? Dois pra trazer microfone? Porque um só não trouxe dois microfones. É Paulinho o gogó dando emprego pra rapaziada. É isso aí! 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 Dá um beijo aqui! Vai lá, puxa aí, puxa aí. Me dá qualquer tom se tu for homem. Vai, vai, vai. Salário, salário. Salário, salário. Salário, salário. Salário, salário, salário. Quero de novo com você Me abraçar convosco, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer, Controlo o calendário sem utilizar as mãos. Amor vou esperar pra ter no seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo... Opa, se vai! Eu vivo com você Delírio de jogar futebol Bora! Solove, solove, solove Solove, 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 solove Solove, solove, solove Solove, 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 solove Solove, 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 solove Solove, 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 solove E hoje bora! Vem daí! Valeu, valeu! Quero saber quem é que mandou melhor Escovinha! Por favor, faça a sua avaliação Bochecha, né? É bochecha Achei, achei... Achei desafinado! Eu acho que o tom foi outro Entendi É que tente voltar pro samba Tá, tá... Tá de sacanagem, né, irmão? Gogó... Você! Você... Você me arrasa Você me arrasa dos talentos Você me arrasa E olha... 8,05 Aêê E pra ele, pra ele... Ah, eu vou melhorar. Você pela sua disponibilidade, pela sua proatividade... 2,3. É justo, é justo. Quando você começou, que você lembra, tem a memória na sua cabeça, no teu pensamento, que você começou a cantar, as pessoas pararam pra te ouvir e aquela animação toda? Acho que no período que eu me tornei camelô, né? Eu trabalhei ali na Rua do Ouvidor, no centro. Comecei vendendo picolé, né? Ô, picolé, coco, maracujá, banana, uva... E aí, depois, eu migrei vendendo mariola e amendoim. Amendoim confeitado, assim. Então, eu já trabalhava com a voz ali e, de alguma forma, a gente tinha que criar algumas musiquinhas, né? Pra poder chamar a atenção... Pra chamar a atenção da clientela e tal. A clientela, né? Diferencial, diferencial, né? Exatamente. E ali eu comecei a entender que, pô, a voz poderia me sustentar de uma outra forma. Ali já era o primeiro emprego, trabalhando com a voz. E aí, depois, eu participei de festival com o Claudinho, em 1992. E ganhamos, né? Com o rap que eu escrevi, que é o rap do Salgueiro. O salgueiro vem com o pira e a força vai chegar. E aí, eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar, agitar o mundo. Ô, maniera, maniera! E tu? E tu? Aplausos... Aplausos...